Em novembro, a Unicamp, em parceria com a Prefeitura de Campinas, realizou a reabertura do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, localizado no Parque Portugal em Campinas, mais conhecido como Lagoa do Taquarau. O evento reuniu autoridades, estudantes e a população da cidade. Depois de dez anos fechados, nós conseguimos, com o apoio da IMA, da Sanasa, em parceria com o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, reabrir o museu, colocando em condições de receber pessoas com acessibilidade, integrado a essa grande área de lazer que é o Parque Taquarau, aqui de Campinas. A parceria vai se dar nesse sentido. A Unicamp, com a sua expertise em conhecimento científico, tecnológico, elaboração de conteúdos, formatação, um pouco de apoio administrativo também. O museu tem a proposta de atrelar os laços entre a ciência, tecnologia e a população. Ele é um museu multiuso, sempre com esse viés científico-tecnológico. Nós pretendemos oferecer exposições, nós pretendemos, já estamos oferecendo, já tem exposição, oficinas, cursos de um modo geral em todos os segmentos científico-tecnológicos e também um espaço lúdico para ser visitado pelas crianças, para que haja brincadeiras também e para trazer a ciência, a tecnologia para o dia a dia. Hoje em dia os museus não são mais contemplativos, eles oferecem objetos em que você pode interagir. Então essa questão é muito importante porque eu acho que faz com que a população, os alunos, estudantes e a população em geral, tome consciência de que eles têm que participar como atores, como agentes atuantes na discussão sobre ciência e tecnologia. Eles não podem ser cidadãos passivos com relação a isso. Também fez parte da cerimônia a fanfarra da Escola Municipal Maria Pavanati Fávaro. Após a apresentação, os alunos puderam interagir com a exposição intitulada Eco Brinquedoteca. O prefeito Jonas Donizete ressalta a importância dos alunos terem esse contato com os museus. Isso é fundamental porque a gente sabe que além da parte curricular, daquilo que a criança aprende no dia a dia dentro da sala de aula, às vezes uma saída dessa, um passeio como esse, um contato com as coisas do museu, aquilo fixa o aprendizado na cabecinha da criança. A professora pode falar, olha, está vendo essa exposição, isso aqui, aquilo que vocês aprenderam na sala de aula. Então a criança vai ter um contato com a cultura, com a ciência, e isso é muito positivo para fixar o aprendizado e para despertar também vontades. O museu é aberto a toda a população e pode ser visitado de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, aos sábados no período da tarde e aos domingos o dia todo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho